Boa noite, Ebson, da TV Band Campinas. Vida dura, hein? Apesar de que o Guarani no começo do jogo entendeu rápido o jogo, foi bem, mas depois acabou não saiu o gol. Isso que é o mais importante. Tá sofrendo pra fazer o gol, né? Exato. Boa noite. Infelizmente, isso vem sendo um pouco recorrente. Nós criando oportunidades, a gente tendo volume de jogo, tendo as melhores oportunidades e não convertendo em gol. E aí, num lance de bola parada, num pênalti, a gente acaba perdendo os três pontos, em alguns momentos se desorganizando quando não precisava e, infelizmente, batendo algumas situações também na falta de sorte um pouquinho, uma bola na trave, uma bola desviada, enfim, situações que a gente tem que saber assimilar, continuar trabalhando, acreditar que ainda depende só de nós. Infelizmente, não conseguimos vencer esse confronto direto, que era um um objetivo muito claro na cabeça de todos. Não faltou entrega, não faltou luta, mas faltou esse pequeno detalhe, né? Na tranquilidade de finalizar as situações que a gente vem criando e isso já não é de agora. A gente vem conversando com os atletas, vem trabalhando, vem procurando dar uma ênfase maior nesse tipo de finalização, mas, infelizmente, hoje a bola não entrou. Alan, boa noite. Sou o Victor Freitas, do Bugri Quest. A bola não entrou, né? Problema de efetividade, coisa que o Pegorari vem falando aí há várias entrevistas coletivas, né? Cobrando internamente e também de dentro para fora, né? Mostrando a satisfação para o torcedor. É claro que não depende de você, mas a confiança segue, o trabalho segue, é claro que vocês têm que acreditar, mas vai dar tempo do Guarani ser efetivo para salvar este time do rebaixamento. Você consegue garantir isso para o torcedor? Boa noite. No futebol, o resultado é impossível. Nem eu, nem o Guardiola vamos conseguir garantir resultado. A gente pode garantir uma melhora. E é isso, nós temos que melhorar. Temos que ser mais efetivos. Se precisar fazer uma ou duas mudanças, a gente vai fazer. A gente espera contar com o retorno de atletas muito importantes, que estão no departamento médico e que vinham fazendo a diferença a nosso favor. É o caso do Ayrton, do Marlon, jogadores de frente, que têm uma característica de serem mais decisivos. E a gente acaba perdendo o poder ofensivo a partir do momento que as características são um pouco parecidas. No momento que a gente inicia o jogo com jogadores mais de velocidade, mais de transição, e os jogadores suplentes são parecidos, você acaba perdendo o poder de definição. Mas a gente acredita, como eu falei, ainda depende só de nós, é uma tarefa difícil, mas essa tarefa difícil ela vem acontecendo desde a primeira rodada, praticamente, e principalmente desde a minha chegada. Então a gente precisa engatar duas vitórias, é uma ambição, mas é a realidade. Nós temos aí um confronto direto contra o Botafogo fora de casa. Precisamos ter essa postura um pouco mais agressiva e de acreditar, não é só a questão do gesto técnico, mas a gente acreditar em algumas jogadas com um pouquinho mais de convicção. O volume que nós criamos hoje para cruzamentos, para finalizações, para tabelas dentro da área foi de um aproveitamento muito baixo. Então isso a gente vai corrigir, vai conversar, vai cobrar e manter a confiança. A gente tem que acreditar, nós estamos aqui justamente por isso, porque a gente acredita até o fim, enquanto eu estiver aqui eu vou acreditar até o fim, independente da circunstância. já passei por esse tipo de situação na minha carreira e eu espero que a gente possa ter sucesso mesmo contra todas as expectativas, a gente tenha um sucesso positivo. O importante é a gente manter a confiança, manter a crença e principalmente trabalhar. A nossa resposta ela tem que ser mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Infelizmente, eu queria poder te garantir que a gente teria totais condições de vencer três, quatro partidas seguidas, mas futebol, o esporte, ele não nos permite. Então a gente, o que pode garantir é que a gente precisa melhorar algumas situações ofensivas, manter a nossa atitude mais competitiva e buscar a vitória. Boa noite, Alan. Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Alan, hoje você novamente muda o time, traz o Bispo de volta, traz o Pacheco, reforça o sistema defensivo. O time parece que consegue ter o controle da partida, mas lá na frente falta a efetividade, como todos já disseram. Eu queria saber de você, na verdade, o seguinte, taticamente, o Guarani entregou hoje, taticamente, o que o Alan Al cobrou nos treinamentos, o que foi trabalhado? Boa noite. Em alguns momentos, sim. Eu acho que na maior parte do jogo. A gente teve um volume muito grande, a gente teve as melhores oportunidades no primeiro e no segundo tempo. Nós sofremos muito pouco na questão defensiva em relação às situações criadas pelo Ituano. Tivemos um equilíbrio maior com o Bispo, porque hoje era um jogo muito físico. O Tony Anderson, o Álvaro são jogadores de força física. Eu acho que faltou duas coisas que são fundamentais, um pouquinho mais de tranquilidade no penúltimo passe e um pouquinho mais de eficiência na última finalização para colocar a bola dentro do gol. Não falta entrega, não falta volume, não falta organização. Em momento nenhum, nós nos organizamos. em poucos momentos ali a questão de segunda bola, sofrer o contra-ataque no último lance, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de tranquilidade e acreditar. Eu acho que não adianta a nós, a torcida, a diretoria, acreditar de uma maneira intensa e não ter 100% do grupo acreditando da mesma maneira. Eu digo na questão de desempenho e não na questão de vencer. hoje tivemos oscilações de desempenho em algumas funções que eu acredito que foram muito claras. A gente acabou fazendo a troca, houve uma melhora, mas ainda não foi suficiente. Então nós precisamos resgatar principalmente a confiança de alguns atletas, o entendimento maior no último terço de tomar as decisões e contar com esses atletas que estão no departamento médico que eu acho que vão ser jogadores fundamentais, talvez não para o início de partida, mas para o decorrer da partida a gente poder mudar um cenário adverso contra um adversário que é o cenário da Série B. O adversário faz o gol, monta uma linha de cinco, seis defensores e a gente precisa ter uma jogada individual, ter um cruzamento mais efetivo, ter uma finalização um pouco mais convicta para que a gente possa transformar o volume que a gente tem tido nos jogos em resultado positivo. Alan, o jogo em si era tenso por conta do confronto direto entre as duas equipes. Depois do gol o Guarani pareceu sentir um pouquinho do clima desfavorável e aí na reta final do jogo houve aquela confusão quando o Leozinho tenta a carretilha e aí os jogadores do Guarani não gostam até você tentou apartar a confusão ali no meio. O que você viu daquele momento daquela confusão e do clima do jogo? Você acha que isso atrapalhou o Guarani também um pouquinho dessa atmosfera? A gente foi para separar porque a gente queria jogar tudo que o Ituano queria era poder esfriar um pouco o nosso momento e nós acabamos nos perdendo nesse sentido acabamos perdendo tempo acabamos perdendo um pouquinho da concentração apesar que depois da confusão nós voltamos a ter oportunidades mas eu fui justamente para isso para poder separar para a gente continuar jogando que isso aí infelizmente ou felizmente faz parte do futebol uma jogada mais ousada a troco de nada às vezes só para provocar o adversário e aí cabe a nós não cair na provocação foi isso que eu falei para os jogadores para a gente sair de cima da confusão e continuar jogando que o momento era nosso para buscar o empate Alan, durante a transmissão hoje ainda da partida a gente recebeu a informação de que o Bruno Mendes está ok que ele está recuperado da lesão e que está dependendo de minutagem queria saber se é confirmado isso de fato ele está de volta se ele está ok para jogar e se não em que estágio o Bruno Mendes está para retornar aos jogos não infelizmente a informação ela é equivocada o Bruno Mendes ele teve uma lesão no adutor ainda depende de uma recuperação de aproximadamente duas semanas segundo o exame de ressonância mostrou é um jogador que a gente contava para essa partida tinha um planejamento de que ele pudesse pelo menos participar de 15 20 minutos infelizmente foi antes do jogo antes do jogo do Havaí antes do jogo do Havaí ele acabou sentindo confirmou através dos exames se não me engano foi no último treino no último lance um lance com o bispo que ele acabou dividindo saindo um pouquinho esticando um pouquinho mais o adutor e acabou detectando uma lesão que leva duas semanas aproximadamente conversei com ele infelizmente não tinha condição de nos ajudar aqui mas a gente espera contar com ele assim como todos que estão no departamento médico o mais rápido possível então